Música Olá, meu irmão, meu irmão, meu irmão Bom, em primeiro lugar, posso te dizer o que que nos une? O que nos une, independente da questão política partidária desde 2014, 2018 e agora 2022, é que nós temos um projeto comum, o DAS Desenvolvimento Associado no nosso Estado. Eu estive bem durante os 17 anos e 13, trabalhei em júlia, sempre preocupado com as pessoas mais do que si. É o nome de direitos para as pessoas, através da saúde, da educação, da índice, dos problemas sociais. Isso vai ser importante, sim, mantido durante o nosso governo. É um governo de continuidade com avanço. Portanto, a questão ideológica partidária, ela ficou menor. E a nossa posição, em relação ao maré, ela é uma posição só, única. O grande desafio da saúde é manter a saúde funcionando. Talvez tenha sido isso que não nos fez com que os governantes anteriores fizessem esse grande investimento. Esses investimentos fizeram porque a gente ampliasse a rede hospitalar do nosso Estado, criasse as policlínicas, que não tinha nenhuma, hoje já são 14 policlínicas, cerca de 22 hospitais macro-regionais. Como não tinha também o serviço, tinha rodeados. Apenas na capital, nós tínhamos aí 23 máquinas, hoje são mais de 300 máquinas espalhadas pelo Estado inteiro. Da mesma forma, as UTIs. Nós só tínhamos UTI em Presidente Duda, Colatá e São Luís. Hoje nós temos UTI em todos os Estados, em todos os regiões, as macro-regiões. Apenas na capital, nós temos UTIs.